Não beijo o pé do patrão, não quero o que é dos outros Me amem que estendo a mão e a raiva fica pros outros Se eu tô na febre do rato, agora vocês vão ver Se é guerra o que nego quer, é guerra que eles vão ter Se mora! Dizem que ele é o melhor, mas torce pelo pior Na minha frente, dentes por trás, faca, seus olhos falam por si só Às vezes nada dá liga, amigos isso dizia Cachaça e rapariga, essas horas é poesia Se eu tô na febre do rato, é que na vida nada é barato Tento ser um civilizado, mas nego não adianta o meu lado Você é em cima do prédio, sabe o cheiro que a cidade tem Você é em cima do prédio, se esconde na teia de ninguém Selva de pedra não tem dó Às vezes o tempo fecha e cê se sente só Mano se pó, milionário Pegou um otário, deu um copo Quanto ficar, quero ter o direito de errar Eu sei que eu posso errar É que errando posso acertar, mas não, não posso e não tentar Quero as dotas baixas de very wise, quero passar os quarenta rimando Quero as noites ouvindo farsais, quero a cabeça seguida E vamos que vamos Roubaram meu sonho e acabou Se eu fui livre hoje eu não sou Se eles querem que erre eu não, mas é na frente do rato que eu tô Às vezes nada da liga, amigos isso dizia Cachaça e rapariga, cachaça e rapariga, cachaça e rapariga Essas histórias é poesia Sou desse jeito Virtudes e defeitos Nunca pensei em ser perfeito Mas vou correr pelo direito Eu sou o sim, também o não Sou liberdade, eu sou prisão O que bate, o que estende a mão Sou eu, sou eu Sou eu por a contradição Eles querem que eles sonham se me fingam a eles Falar igual a eles Pra trabalhar pra eles Mas comigo não, Reni Eu tô aqui pra desafinar o foro dos contextos Souberto de pó, cura, pavio aceso Final traça desde o começo Meus amigos, já se for aqui sozinho Lindo meu choro Ouço o diretor me persegue Eu corro pra luz, antes que o ódio me segue Antes que o ódio me segue Eu corro pra luz, antes que a morte me pegue Eles pedem calma, tô calma porra 100% certo, ou guerra porra Se ele agora que é bagulho tem Se ele gosta que tá morto, vem Vem, mas vem que vem, mané Tá achando que eu tô morto, né? Você sabe como é Mano, não sabe, é hora de meter o pé Eu paro, meu sonho acabou Se eu for livre, hoje eu não sou Se eles querem guerra, eu não Mas é na febre do rato que eu tô Às vezes nada dá liga Amigos isso dizia Cachaça e rapariga Cachaça e rapariga Cachaça e rapariga Essas horas é poesia Se eu desse jeito Eu sou Virtudes e defeitos Nunca pensei em ser perfeito Mas vou correr pelo direito Eu sou o sim, também o não Sou liberdade, eu sou prisão O que bate, o que estende a mão Sou eu por a contradição Eu sou o meu Eu sou o meu Eu sou o meu Eu sou o meu Eu sou o meu